Faça mais um dia sem ter o que fazer Nada é mais igual e ainda quero ter você Não diga que quer que tudo seja assim Que tá tudo bem mesmo longe de mim Você quer e eu ainda muito mais Se é tudo tão fácil quando é com você Se é tudo mais claro quando posso te ver Nesse danque quer sem perguntar por quê Não faz sentido, não faz viver sem ter você Não faz sentido, não faz você longe de mim Se um dia eu disser que um tempo é o que quer Não demore mais que um minuto Precisa esperar, precisa entender Quando um simples beijo explica tudo Não diga que quer que tudo seja assim Que tá tudo bem mesmo longe de mim Você quer e eu ainda muito mais Se é tudo tão fácil quando é com você Se é tudo mais claro quando posso te ver Nesse danque quer sem perguntar por quê Não faz sentido, não faz viver sem ter você Não faz sentido, não faz você longe de mim Não, não faz sentido, não faz viver sem ter você Não, não faz sentido, não faz viver sem ter você Não, não faz sentido, não faz viver sem ter você Não, não faz sentido, não faz você longe de mim Não, não faz sentido, não faz viver sem ter você Não, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido Não, não faz sentido, não faz sentido, não faz você longe de mim Não, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido Não, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido Não, não faz sentido, não faz sentido, não faz você longe de mim Não, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido Não, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, não faz você longe de mim Obrigado.